Não tem mais jeito, cê vai ficar em bebê Você não sabe, cê vai ficar na bala dela Ficar de cara, pega, não vai sofrer Eu não falei que eu só tô mal com o pé Eu não sei, cê vai ficar em bebê Você já sabe, cê vai ficar em bebê Você não sabe, cê vai ficar em bebê A gente tem que se vender, tem que se vender Eu não vou gritar, vou continuar o samba Cê quer amor, cê quer saudar Cê quer ficar segundo a tua mão Eu não sei, cê vai ficar em bebê Eu não vou gritar, vou continuar o samba Cê quer amor, cê vai ficar segundo a tua mão Eu não sei, cê vai ficar segundo a tua mão Eu não sei, cê vai ficar segundo a tua mão Eu não sei, cê vai ficar em bebê 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 Se quer Albuena, Se quer a soma Se quer a bica de uva ronda Se não me avisar quanto te consome Se quer Albuena, Se quer a bica de uva ronda Amém. Uuuuh. Não vai lá. Não vai lá.